Tá bom pra você, tá bom pra mim também, 420, 420 pontos vendidos aí, a virada de mão dos caras, Ideal, OBS, vendendo 12 mil contratos com o Genial e Nexon, mandando mais de 15 mil contratos de venda, batido 920, passou direto pelo 30, vamos ver se vai buscar o nosso alvo lá no 600 direto sem olhar pra trás, é day trade, é stop curto, é alvo longo, vem pro time, vem pro game, sala operacional, 99 reais, galera, de graça, de graça, numa operação você paga a sala, olha aí, deu bem, 460 pontos, vamos ver se rompe logo a região da mínima, pede a mínima direto, já estão abrindo um alvo lá no 600, batida da IEL, OBS, Genial, XP assumindo a compra, dando liquidez pros caras descer, Toro, Safra, JB Bota, vendido no cheio, olha o fluxo vendedor, olha o fluxo vendedor aí, bancos caindo, bancos caindo, indicadores econômicos caindo aí, testando a mínima, tem alvo lá no 670, vamos ver se vai direto, vamos ver se errar o pessoal de bloco e vai direto, senão ele vai segurar aqui, na mínima, vai acumular aqui e vai subir lá pra abertura, vamos ver como é que vai abrir, dar o Jones aí, ó, operacional completo, galera, 599 reais, no pixel 10 vezes no cartão ainda ganha mês de sala, vem pro time, vamos montar sua tela toda, vamos instalar e vamos treinar, 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 treinar até virar essa chave, bora pra cima, estamos ao vivo pelo Zoom, ao vivo pelo YouTube, já deu take aí, ah, ele vai romper mais, aí é contigo, salva qualquer coisa, salva qualquer coisa, já deu aí 485 pontos, quem pegou lá de cima deu mais de 500, bora pra cima é day trade,